Augusto Cassiano, você vê, como você vê o ETF de Bitcoin? Como um derivativo em cima de uma coisa que não é um investimento. Eu vejo isso daí como eu vejo o ETF de tulipa, certo? Durante a bolha da tulipa, século XVII. Não é um investimento, certo? Então, assim, populariza o negócio. Você cria ali, talvez, alguma demanda no curto prazo. Por isso, o Bitcoin continua não tendo nenhum tipo de valor social que não seja substituível por uma cacetada de outras coisas, com custo, energia, meio ambiente muito menor. Eu não vejo nenhum sentido. Mas, assim, o fato de eu não ver nenhum sentido não quer dizer que não vai ter gente botando dinheiro lá dentro, certo? Você tem, por exemplo, roleta. Você vai num cassino, você tem roleta. Eu acho um jogo imbecil. Eu não tenho qualquer interesse em jogar a bolinha e ver que número vai cair, dizer vermelho ou preto, ou qualquer coisa de nada. Mas sempre tem gente que joga, certo? É um investimento? Não, não é um investimento, certo? Mas, cada um, cada um. Acho que, assim, a burrada que fizeram foi lá quando aprovaram o ETF sobre futuros, porque era regulamentado pela CBOT, pela Chicago Board of Trade. Foram no argumento errado. Então, fizeram um argumento nas coxas para falar que a questão ali com o Bitcoin é que não tinha garantia. Eles falaram, ah, não. O que é futuro aqui tem garantia. O CBOT garante. O Chicago Board of Trade garante. Aí, eles falaram, ups. E aí, aprovaram lá. E aprovaram lá e fica difícil. Você aprovar o derivativo, o ETF do derivativo e não aprovar o ETF do ativo efetivamente. Aí, meu amigo, aí fica difícil. Aí, a cagada já está feita. Aí, quando fizeram ali, acabaram tendo que aprovar. Porque o argumento que deram nas coxas antes foi um argumento que não era. O argumento a ser dado é, isso daqui não é um investimento. Certo? É como fazer um ETF do jogo do tigrinho, alguma coisa assim. Eu não sei qual é o jogo que está hoje em dia. do tigrinho, do avião, alguma coisa assim. Então, é como fazer um ETF com base naquilo. Certo? Você consegue amarrar qualquer tipo de derivativo, fundo, negociado e por aí, qualquer coisa. Eu acho uma ideia imbecil, mas, assim, ó. Cada um, cada um. Certo? Eu jogava Magic quando era pequeno. Quando era pequeno. Parte da adolescência, inclusive. Adoro. Dicas passadas, não estou tentando me safar nem nada. Adoro. Sou super nerd. Adoro até hoje. Não é que eu não tenho tempo para jogar, não tenho as cartas, não estão comigo nem nada, mas, assim, ó. Adoro, tá? Aquilo ali é muito legal. Eu gosto pra caramba e babá, não sei o quê. Mas aquilo ali, assim, ó. Tem algum valor, as cartas e babá? Tem. Tem todo o mercado negociado para isso? Tem. Mas, assim, por favor. Certo? Não vou fazer um ETF daquele negócio, né? É o mesmo tipo de coisa. Aquilo ali é mais considerável um investimento, porque tem algum tipo de valor gerado social, que é o jogo, do que essa jossa. Bitcoin, Ethereum. tentaram mostrar por algum tempo o valor daquilo ali. Até agora, nada apareceu. A tentativa do Ethereum de regulamentar contratos já foi uma furada. Foi mais uma furada. Então, assim, façam, mas eu não vejo nenhum sentido daquilo ali.